Fala galera, bem-vindo mais a um SET Talks e hoje a missão aqui é confundir ou desconfundir vocês, né? A gente tá aqui com o Vicente. Boa tarde, Kleber, tudo bem? Eu acho que o microfone tem que ficar mais perto. Tem que ficar mais perto? É, ou a cadeira, ajustar a cadeira. Mais fácil, né? A Aline. Tá bem. Oi, Kleber. E o Lucas. Boa tarde, pessoal. Vou explicar quem que é essa galera aqui, ó. O Vicente, ele é engenheiro de produção, formado na Alemanha e veio trabalhar com software. Mas também ele tem dentro do currículo dele como um agente de qualidade, um agente ISO, né? E hoje ele lidera o time de produção da CRM7. Com o intuito de trazer a satisfação do cliente. Exatamente. E é sobre a satisfação do cliente que eu vim conversar hoje com vocês, né? Legal, mas a gente tem a Aline, que é gestora comercial, formada em gestão comercial, né? Pós-graduada em... Espiritualidade, carreira e sentido de vida. E ela é líder de sucesso do cliente da CRM7. E o Lucas, que é gestor público, formação, né? Gestor público, designer de jogos, implantação de CRM e atendimento ao cliente e é líder do time de consultores, mas também especialista no departamento de suporte, né? Um dos melhores consultores ouro do Brasil. Um dos melhores consultores ouro do Brasil. Espero que sim, né? Bom, e daí, só para organizar então, por que a gente montou esse bate-papo? Existe uma dúvida muito grande quando o comercial vende algo para o cliente e você precisa entregar algo e fazer com que o cliente fique satisfeito com isso. Então, satisfação do cliente. Mas para que ele consiga performar no que ele comprou, é importante que tenha o sucesso do cliente enxergando quais são os desafios que ele precisa trajetar ou qual que é a trajetória que ele segue para, de fato, ter um sucesso no que ele comprou. Mas quando isso não funciona muito bem, quando ele tem dúvidas, quando ele tem desafios com o produto, o suporte vem para operar. Então, qual que é a diferença de suporte, sucesso do cliente e satisfação do cliente em três departamentos diferentes que a gente traz isso aqui? E para a gente clarear a cabeça do empresário, de quem está lidando direto com o consumidor, de como isso funciona. Acho que é legal para começar falando disso, é uma diferença que a gente tem de atendimento ao cliente e suporte ao cliente. Às vezes parece que é a mesma coisa pelo nome e às vezes as próprias empresas falam de atendimento como se fosse suporte ao suporte, como se fosse atendimento. Então, o suporte ao cliente, geralmente é esse primeiro contato, é realmente um time de suporte. E depois vem o atendimento, que é algo mais próximo, algo mais consultivo, de você se aproximar do cliente. E aí, essa passagem de bastão do suporte para o atendimento e depois do atendimento para o equipe de CS, de Customer Success. E aí, por que essas três são importantes, o processo? Porque tem a passagem de bastão de um departamento para outro. E aí, se não tiver uma qualidade de processo, e aí a gente não souber o problema do cliente, estava até começando com o Vicente ali fora do ar, né? Porque a gente, primeiro, a gente pode ter um baita processo, mas não vai resolver o problema do cliente. Então, por que a gente construiu esse processo? Acho que o primeiro passo é a gente ver qual que é o problema dele, do cliente, né? E daí, onde está o sucesso do cliente? Porque para a gente definir o que é qualidade, a gente precisa entender qual que é a necessidade do cliente. E quem é o cliente? Porque também somos clientes uns dos outros, né? Isso para falar de parte interna, qualidade, a gente fala... O foco no cliente é uma premissa da própria direção. Como se demonstra a liderança, né? Falando qualidades, norma ISO 9001. Como se demonstra... Onde está ali o foco no cliente? O foco no cliente é um ponto de liderança. O foco no cliente é um designio da direção, é um jeito de como a liderança passa. Mas quem é o cliente? Somos clientes uns dos outros. E não adianta a gente criar um processo e ter toda uma política de qualidade se a gente não sabe o que o cliente quer, qual que é a necessidade, qual que é a expectativa do cliente. E daí, onde entra? Entender o sucesso do cliente. A gente está falando de satisfação do cliente. E satisfação do cliente é subjetiva, né? Se a gente não medir o que ele está buscando... Qual que é a expectativa que ele quer. E se a gente não tiver um processo estruturado, um sucesso do cliente, entendendo com o cliente o que ele quer, qual a necessidade, qual a expectativa dele, se a gente não sabe isso, a gente não tem norte. A gente pode ter as melhores ferramentas, mas a gente não tem norte. Ainda é sucesso do cliente, né? Eu desenvolvi um produto, e pode ser qualquer um, né? Pode ser uma geladeira, pode ser uma consultoria, pode ser... A expectativa é que ele receba o que ele comprou, no mínimo, né? E está mais ligado com a experiência, com a experiência do produto adquirido, né? Exatamente. Com a experiência do produto adquirido. É aí que está. Não existe unanimidade. É igual aquela coisa do... Você compra um... Sei lá, você falou de geladeira. Eu pensei naqueles robôs, aspirador de pó, sabe? Você compra um da China baratinho, certo? Baratinho. E daí vem, ele funciona ali meia hora e desliga. E não funciona mais. Não é aquele que se limpa sozinho e pá. Não, é aquele baratinho. Não serve para limpar a casa. Mas, cara, às vezes as crianças divertem, brincam com o cachorro. Qual que é a expectativa? Quem comprou aquilo, comprou aquilo. E, às vezes, por um impulso consumista. Tudo isso aí, se a gente não entender que a qualidade é uma coisa relativa à expectativa e à necessidade, nada faz sentido. É como comprar uma Bosch. Uma máquina potente e não souber usar. Aí tem duas pessoas. Por exemplo, eu tenho dúvidas de como liga na tomada. Aí ele pergunta para o suporte. Mas aí o sucesso do cliente vai poder dar dicas de aplicações do produto para que ele use com mais frequência em outras aplicações do produto. O sucesso do cliente está ligado, então, ao produto? Então, de novo, vamos falar. O sucesso do cliente, na minha visão, é aí que está. Desculpa, satisfação do cliente. Satisfação do cliente. Ah, tá. Então, a satisfação do cliente, que já é a resposta diferente. A satisfação do cliente está, sim, você identificar as expectativas dele, transformar aquelas expectativas, falando de forma técnica, em requisitos. Esse cliente precisa de uma furadeira, uma Bosch, uma furadeira, que faça essas expectativas, porque ele trabalha, então ele precisa que seja uma coisa robusta. Mas tem clientes e clientes, não sei, tem pessoal que trabalha com manutenção, tem aquele que é mais relaxado, com as suas próprias ferramentas, e tem aquele que é cuidadoso. Ele tem que atender os dois. Então, isso ele vai criar requisitos. Requisitos que vão determinar do tipo de material que vai ser usado a toda a construção. Isso, para falar de uma furadeira, para falar de um software, para falar de gestão, software de gestão, que é onde o Lucas pode falar bem melhor que eu, mas para falar de software de gestão, o cliente sempre está querendo resolver um problema. Então, a satisfação dele está entre ter uma ferramenta que é capaz de resolver aquele problema. O sucesso do cliente é se ele está usando direito. Ela foi criada para ser usada do jeito, ela até funciona sendo usada mal, ela funciona. A Bosch lá, um pedreiro meio relaxado, deixa ela suja e tal, ela funciona. Mas talvez ela dure menos tempo. Talvez amanhã depois, ela perca uma função. Já tem um ou outro que é dedicado, é cuidadoso. Ela vai durar mais tempo. Ela vai funcionar igual. Só que são sucessos diferentes para objetivos diferentes. Mas ela ainda atende a expectativa. Ela vai no caminho da satisfação. Tem uma parte engraçada que você falou, que às vezes o cliente vê uma ferramenta, um software, para resolver o problema dele. Mas ele acha que ele só com o adquirir da ferramenta, sem ter um processo, ele acha que ele já vai conseguir ter o resultado dele final. E aí você tem que comprar. Tem a ferramenta, tem a consultoria, tem um processo. Às vezes você... Uma ferramenta, um software desse... Às vezes você está falando de Zorro. Software de Zorro, né? Zorro, sim. São robustos. A pessoa vê o anúncio na internet, o cliente vê, eu vou comprar ele e vou... Minha empresa vai... Vou lucrar muito mais. O software faça sozinho, né? Vou ligar e... Faça tudo automático. E virou mágica também. Ninguém na tomada vai funcionar. Mas aí sem o processo não adianta ter uma ferramenta desse nível. Tem o processo a nível de know-how de ferramenta, know-how de técnico, e tem o know-how do lado dele, do processo de como é o dia-a-dia dele, que também a gente não sabe, a gente tem que explorar durante o caminho. Às vezes nem ele sabe qual é o processo. Às vezes nem ele sabe. Às vezes nem ele sabe. Mas a gente tem que explorar o processo dele. E daí vem a parte mais difícil. A cultura. Implantar a cultura. É, daquilo que foi decidido. Esse caminho, ó. Esse é o objetivo. E se a gente atender esse objetivo, ele tem sucesso. E às vezes ele vai ter que mudar um pouco da cultura dele para se adaptar a como a ferramenta funciona, né? E aí tem uma quebra ali dentro da própria empresa de mudar o rumo. Então tem o objetivo, daí tem o processo desenhado, que daí é onde vai estar para o caminho da satisfação, sucesso, objetivo. Satisfação, processo desenhado. Vai seguir o processo. E daí vem a mais difícil, né? Explicar para os outros por que aquilo ali existe. Então, ó. A satisfação do cliente é liderada pela produção. Estou entregando, montei os requisitos, entendi e levei a experiência de entrega ou do produto ou do serviço que eu estou ofertando. E onde que entra o sucesso do cliente? A produção entregou com satisfação. O cliente falou, ó, gostei. Falou que entregar, entregou, está bonitinho, está... Fiquei satisfeito com a experiência. Mas aí entra o sucesso do cliente, né? Onde que entra o sucesso do cliente nisso? Por que é diferente? Bom, acho que vale a gente começar pelo início, né? Eu vou usar esse papo aqui de exemplo. Uma das estratégias do sucesso do cliente é exatamente entender o contexto, né? Aqui a gente teve uma discussãozinha rápida sobre suporte e sobre satisfação. E aí, quando a gente volta lá atrás, quando começou a disciplina de sucesso do cliente de fato, né? Isso foi lá em meados dos anos 2000, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, quando houve uma virada de negócio, né? Uma chave, um novo modelo de negócio. Que foi quando as empresas de tecnologia, elas pararam de implantar os sistemas nos clientes e aí começaram a hospedar em nuvem. A partir disso, a gente começou a ter a venda de... Como um Netflix, né? Ter aquela recorrência de venda. A venda de SaaS, né? Uma assinatura. Uma assinatura. Exatamente. Um serviço com assinatura, né? Sim. E a partir daí, eles precisavam... A gente precisava poder manter aquele cliente, né? Então, imagina que aí o cliente, além de estar no centro, né? Ele se torna um rei. E aí eu coloco o rei por quê? Porque para eu manter receita, eu precisava reter, eu precisava expandir carteira e eu precisava que ele indicasse, né? Para que eu conseguisse trazer cada vez mais clientes. Então, o conceito em si, ele se inicia aí. E aí, a partir disso, a gente começa a estressar todos esses conceitos, né? Para conseguir entender de fato como garantir a satisfação do cliente e garantir a satisfação da empresa, né? O cliente está sempre no centro. Se a gente pensar em Customer X, por exemplo, tudo isso aqui faz parte da vida do cliente, né? Vamos dizer que do passo a passo dele, da trajetória dele dentro da empresa, né? Mas quando a gente vem para sucesso, é um sucesso... Vamos lá, uma faca de dois gumes, digamos assim. É um sucesso atrelado. É um sucesso que eu preciso que o meu cliente tenha sucesso para que a minha empresa tenha sucesso. Existe uma codependência. A gente fala de software, mas todo serviço de recorrência... Todo serviço. Tudo isso é serviço de recorrência, né? E, às vezes, até, por exemplo, uma construtora que compra parafusos. Se a fábrica de parafusos não ensina ela a aplicar de forma que dura mais o produto, pode ser que ela busque um outro produto no mercado que entregue isso para ela, né? Então, esse sucesso do cliente pode ser aplicado em várias áreas, e não só na tecnologia. Sim, ele iniciou... A disciplina em si iniciou em tecnologia. Mas, hoje, isso atende a todos os mercados, né? Porque o que é sucesso? O sucesso é o triunfo do cliente, do freguês. Então, o que vai fazer aquele cliente triunfar? Chegar no objetivo dele? É que toda a trajetória dele de compra faça com que ele chegue ao ponto que ele queria. É aquela conversa de por que eu quero, o que eu quero e como, né? Como eu vou fazer para chegar onde eu quero? E aí, essa é a relação do cliente com as empresas, né? Eu quero um CRM. Por quê? Porque eu preciso acompanhar toda a trajetória, ter funis, bater meta, entender o que está acontecendo, ter os indicadores. Tá, como que eu vou fazer isso? Eu vou implantar uma solução. E aí, vem para a qualidade. Então, a qualidade vai garantir a satisfação daquela implantação. Tá, eu tenho dúvidas pontuais sobre como eu vou configurar um campo. Você vai para um suporte. Ah, eu tenho dúvida de como eu vou conseguir, de fato, bater meta. Então, você vem para o sucesso. De forma integrada. São dúvidas estratégicas, né? Exatamente. Não são dúvidas... Contexto, né? Ela falou, começar pelo começo? É o contexto. É o contexto. E ela faz toda essa leitura bem da prática do contexto. Aí, voltando aí, a norma ISO é bem essa construção que ela... E é engraçado como as coisas vão se fechando, né? Porque a própria norma, ela é uma evolução, né? A norma da atual, ISO 9001, 2015, ela traz muita uma releitura que vem das indústrias de software, que ela precisava ser uma norma que se aplicasse a qualquer coisa. E ela vem bem nessa leitura. Primeiro, começa a entender o contexto. Para depois você dizer o que ele precisa, qual que é a necessidade dele. Depois, você desenha um sistema para entregar aquela necessidade, chama todas as suas lideranças para pensar. Para refletir para eles o que é necessário e para eles te ajudarem a pensar qual é o objetivo. Sem esse objetivo, você não tem um sucesso. E quando essa decisão é tomada, ela vem, geralmente, de muita liderança, né? A parte comercial de quem compra um software, de quem vai... Que é aquela questão, não é? Que tem muito cliente que também já está muito maduro, né? Ou amadurece no próprio... Vamos falar assim, do processo comercial. O processo comercial tem suas necessidades de sucesso, tem suas necessidades de qualidade, tem suas necessidades... Presta certas formas de suporte. Então, não são apenas barreiras de quem trata com o quê, né? Ah, esse é da qualidade, esse é da produção. Não. No final, tudo tem que estar num ciclo. Tudo tem que estar fechado num corpo, né? Chama organização, né? Uma governança corporativa. É uma corporação, né? Uma organização, exato. Que é a qualidade, as normas, né? Elas falam tanto da qualidade a ponto de o que você vai entregar para o teu cliente, como a qualidade ou como você vai gerenciar essa governança corporativa. Então, até no comercial, o cliente que vem comprar um software, ele já está maduro, a ponto de já ter discutido com muitas lideranças dentro. A gente entra já no primeiro dia de projeto, num kick-off, já com... discutindo quem vai fazer o quê, né? Separando as tarefas com líderes de cliente. Então, a gente está trabalhando a transformação. A gente vai trabalhar uma transformação no processo dele. Ele vai trazer o processo dele para dentro de um software, vai trazer coisas de um software para a cultura do processo dele. Isso é complexo, né? Pegando um pouquinho o que a Aline falou ali da relação do sucesso do cliente e o sucesso da empresa, né? Os dois andam em conjunto. E também relacionado aí com o suporte e o sucesso do cliente. Então, se a gente tem um suporte que ele não... que ele não atende ao que o cliente deseja e aí o cliente fica insatisfeito, esse cliente vai embora. E aí a gente vai ter aquele todo fluxo de marketing lá na fase de lead ainda para captar novos clientes para entrar num lugar desse que saiu porque não estava satisfeito. E aí a gente não tem essa retenção de cliente, né? Então, o nosso custo é muito mais alto. E para o nosso sucesso, né? É muito mais alto perder do que ganhar um novo. É difícil conseguir. E aí quando você perde, tudo que você gastou para conseguir, aquele, você vai ter que fazer de novo, né? O suporte do cliente, como que ele pode participar dessa organização? Produção fez, entregou legal, o CS está trabalhando, o sucesso do cliente está trabalhando para ele atingir os objetivos e como que o suporte entra nessa história toda? Acho que a primeira coisa é a gente definir o canal de entrada ali, né? Então, por exemplo, a equipe de produção ali fez, terminou o projeto e aí passou para a equipe de suporte. Por onde essa equipe vai atender? Onde os clientes vão enviar as dúvidas que ele tem, né? Então, a gente tem que definir quais esses canais de entrada. Ele vai enviar por e-mail, ele vai enviar por WhatsApp, ele vai fazer uma ligação, né? Esses canais de entrada é um problema, né? Porque ele pode... Rede social, reclame aqui, WhatsApp, e-mail, telefone. Eu acho que esse é um problema de toda a organização, né? E aí definir também o papel de quem que vai responder esse suporte, que em alguns lugares o próprio vendedor faz o papel de suporte, né? E aí o vendedor não fica preocupado em vender. E aí tem aquele efeito serrote dele na venda, né? Verdade. Ou o vendedor fazendo papel de suporte ou o vendedor fazendo papel de pré-vendas também, né? Sim. O vendedor... É. Precisa explicar o que é o efeito serrote. O que é o efeito serrote? Porque quem vê o gráfico todo dia fala ó, o efeito serrote está acontecendo, mas... O efeito serrote quando o vendedor não faz o papel dele e quer vender. Por causa de outros motivos dele ter que apresentar a outros projetos da empresa. Então ele vai ter que fazer o papel do SDR, vai ter que prospectar ali, de pegar uma lista de transmissão e entrar em contato. Ou ele faz o suporte de algum cliente que ele já vendeu no passado. E aí ele... Nesse período que ele está atendendo suporte, fazendo prospecção, ele não está vendendo. Olha, o Lucas entregou o ouro inteiro. Ele entregou o ouro inteiro. A causa inteira do problema. O efeito serrote é aquela coisa que o gráfico das vendas do vendedor, ele sobe e cai. Sobe e desce. Sobe e cai. E forma um serrote, né? Mas aí... Porque ele tem o tempo entre... Ele está prospectando e vende. Ele tem sucesso e vende. Daí quando ele está fazendo outro trabalho... Exato. E ele é que vou te dar todas as causas todas agora. Porque o efeito serrote... Volta o vídeo ali em 3 segundos, anota cada coisa que é a causa inteira do problema. Esse é um termo novo que a gente pode descobrir agora. Porque o efeito serrote é quando? Eu prospecto, 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 e aí eu começo a fechar a venda. Tu começa a fechar a venda. Só que quando chega nesse momento que o Lucas fala, existe um efeito platô. Por quê? Porque eu já cobri minha carteira o suficiente de relacionamento, onde eu sou obrigado ainda a prestar suporte, porque eu não tenho uma equipe de suporte ou uma equipe de sucesso. Então, o vendedor passa a ser essa figura. Então, ele vai no serrote até que vira um efeito platô. Ele nem cresce nem diminui porque ele se estabilizou. É uma boa sacada. A gente tem indicadores. Tudo o que a gente faz, a gente tem processos e indicadores. Quais os indicadores de cada área de vocês que são medidas para entender sucesso do cliente, sucesso do cliente não, o sucesso do departamento de vocês? Eu acho que falando do suporte, eu acho que o principal é o SLA. Então, primeiro a gente tem que ter que daí com o SLA definido, a gente vai ter o nosso tempo médio de resposta. O que é o SLA? O SLA é o Service Level Agreement. Então, é o acordo de serviço que eu tenho com o meu cliente. Então, por exemplo, eu tenho X tempo para eu te dar uma primeira resposta sobre o seu problema que você me enviar e eu tenho X tempo para conseguir fechar, terminar, finalizar esse seu problema, que geralmente o suporte é um problema. E aí, eu tenho esse acordo com o meu cliente. Então, se você me enviar um chamado, um ticket, eu vou te responder, eu vou finalizar o seu problema até esse tempo. E isso está na lei do consumidor também. Você colocar em termos de uso ou termos de compromisso com o cliente qual que é o tempo de espera a partir do momento que ele entra, aciona o suporte. Perfeito. É importante ter esse contrato assinado ali quando ele acaba um projeto e entra nessa fase de suporte com a equipe. E aí, tendo esse SLA definido, a gente tem o tempo médio de resposta, a gente vai conseguir saber e saber se o nosso SLA foi estourado ou não. E quanto mais rápido eu responder, mais barato se torna a minha equipe de suporte. Exatamente. Ele pode responder mais, pode entrar mais projetos, pode ter mais clientes, porque a minha equipe vai conseguir responder mais também. E aí, estou falando legal nisso também, entra um tema novo, que é a inteligência artificial. para ajudar nesse primeiro atendimento de suporte nível 1, vamos dizer assim, que a inteligência artificial ajuda a dar essas primeiras respostas, oferecer algum documento que já esteja na internet, um link de ajuda para o cliente para dar esse primeiro atendimento. As dúvidas mais frequentes que acontecem com o maior volume, não delegar um humano para fazer, deixar que a inteligência artificial cuide disso. Perfeito. Exato. Então, medir o tempo é legal para medir se os clientes estão satisfeitos com o atendimento do suporte. Perfeito. Porque se ele sabe que ele tem o tempo dele, ele manda um chamado para a empresa, a empresa tem dois dias para resolver, passou dois dias, a empresa não resolveu, aí a satisfação já cai. Então, até falando um pouco da ferramenta do Zorro Desc, tem uma pesquisa de NPS. Então, quando a gente fecha um chamado, a pessoa tem que responder. Como é que foi esse atendimento? Foi feliz, médio ou triste? E aí, isso vai gerando indicador. E aí, uma equipe de CS pode também pegar esses indicadores e aí pegar como base para ter outras ideias, entrar em contato, perguntar como é que foi, por que ele achou ruim essa resposta, por que ele fez esse atendimento, não supriu as expectativas dele. E aí, vai mesclando os dois departamentos. Legal, o tempo de atendimento é um. O que mais que poderia medir? O próprio, bem interessante, é a prioridade do ticket também. Então, com a prioridade do ticket, do chamado, no caso, a gente saber qual que é relacionar a prioridade do chamado com o SLA. Então, se o meu cliente tem uma dúvida alta, urgente, então eu tenho que responder mais rápido. E aí, se eu respondo um ticket de prioridade alta mais rápido, então, eu vou resolver o problema dele mais rápido, ele está com um baita problema que parou o software dele e eu vou resolver em pouco tempo. Então, aí vai aumentando a satisfação dele. Quando é urgente, falando de software, ele está com a empresa parada. Está parada. Mas se falando, por exemplo, de segurança do trabalho, o cara está correndo risco de vida. Então, para cada negócio, a urgência... É, então, isso aí. Não estava tentando puxar o assunto, estava bacana, estava escutando o Lucas aqui, e eu falei, pô, que massa. E... Assim, mas falar sobre qualidade e satisfação é um pouco diferente. Porque, veja, tem que lembrar, às vezes, que não apenas números são evidências de satisfação do cliente. Falando de satisfação do cliente. Veja, uma empresa, uma indústria, que ela vem de hora de máquina e ela tem ali 20 clientes. Ela faz embalagem plástica, ela tem lá tigre. Cada venda dela é uma construção de relacionamento longa. Cada venda dela é uma construção de relacionamento longa e ela, às vezes, tem que investir em máquina para ter um cliente a mais. Então, ela tem 20 clientes. E ela, às vezes, tem uma dificuldade de conseguir ter um NPS, o índice de satisfação do cliente. Porque ela tem 20 clientes, está ali todo dia naquela correria e os caras não param cinco minutos para responder um questionamento. Então, o índice de resposta é muito baixo em qualquer forma. Se tiver 20 mil, é muito pouco de 20 mil. Mas se você só tem 20, você chega na frente de um auditor, você fala, pô, mas se você só tem uma resposta aqui, você não tem mais nenhuma outra evidência de satisfação do cliente. Daí ele começa a falar essa satisfação do cliente a nível de outros termos. ele levanta que o cliente dele quer prazo, quer agilidade, quer resposta. Então, ele começa a mostrar que a satisfação do cliente dele está no tempo dele de entrega, na qualidade do que ele entrega. Então, o NPS de um suporte fala da qualidade do suporte, mas o SLA também fala. O lucro fala se o processo administrativo está indo bem. E daí, quem que está satisfeito? Quem que é a parte interessada do lucro? O acionista. Então, entre o contexto e a expectativa, você tem que identificar as partes interessadas. claro, foco no cliente. Eu digo, o cliente. Foco no cliente. Porque é o cliente que paga as contas. Falando de forma bem incorporativa, é o cliente que paga as contas. foco na satisfação do cliente, a gente tem que ter essas estratégias. Qual que é a Zorro? Como que ela começou a avaliar seus partners? Ela não coloca um número apenas. Claro, ela chega num número, mas ela fala de número de depoimentos. Ela fala de cases de sucesso. Ela fala de... Isso ali dá de ver ISO 9001, que a Zorro tem 9 mil, vários. dá de ver aquilo ali em cima e abaixo. Ela avalia a qualidade dos partners dela por número de depoimentos de clientes felizes e cases de sucesso. E não é nem por número, porque querer ter muitos números. É por querer olhar, opa, esse meu partner, o cliente dele parou um tempinho não para dizer uma resposta, para escrever um depoimento. Eles construíram um case de sucesso e provaram, olha, os caras chegaram no sucesso. Engajamento, né? Engajamento. Engajamento. É uma evidência que às vezes não é numérica, mas é uma evidência. E sucesso do cliente? Tem indicador? A gente pode acompanhar de alguma forma algum indicador? Sim, claro, claro. Se a gente pensa ali no REI, que eu falei, colocar o cliente como REI, isso é para... É uma forma de decorar mesmo, né? Acrônimo. REI, retenção, expansão, indicação. É a partir daí que a gente consegue entender. Ah, então REI não foi uma brincadeira. Não, gente, é um acrônimo, acompanha. Ele é o... O que é então REI é... Retenção, expansão, indicação. Quando eu penso em reter um cliente, eu preciso primeiro entender como que está a minha taxa de churn, né? Está tendo cancelamento? Não está tendo cancelamento. O churn é o cancelamento. É a taxa de cancelamento. Então, vamos partir do princípio que você é uma empresa, né? Que está iniciando agora. Você não tem... Não tem como medir, né? Por hora, você ainda não tem como medir esses indicadores. Está começando do zero. Então, a partir dali, a gente começa a entender dentro das suas vendas quantos cancelamentos existem, né? Está cancelando muito, tá? Então, o que a gente vai fazer para reter? E aí, entra estratégia, né? Uma estratégia de retenção. Como que eu vou fazer esse cliente ficar? Por que que ele está cancelando? Aí entra os porquês. Está cancelando por quê? Ah, porque ele achou que o produto não está atendendo ele. Vem para a satisfação. Aí vem a parte. Foi uma venda errada ou foi uma... O que que aconteceu, né? Exatamente. E aí, a gente começa a integrar de novo os departamentos, né? É importante ter esse motivo. Saber algum motivo, né? Sempre. E aí, com o motivo, a gente vai saber qual a ação a gente vai ter que tomar. Se tem um motivo se repetindo muito, qual a ação a gente vai tomar para funcionar isso. de questão cultural que a gente percebe nos nossos clientes porque a gente está o tempo todo com o dedo no bedelho do ambiente corporativo dos nossos clientes. A gente está vendo pessoas de departamentos diferentes tomando decisões. E às vezes a decisão, ela vem... O conflito, ele em si, ele não é ruim, né? O conflito, ele tem as suas necessidades, o conflito, ele tem a sua maneira de ser resolvida. Então, a questão não é o conflito. Mas algumas posturas que se notam onde parece que esse caminho levou que é o seguinte, a gente não procura culpados. Ah, de quem é a culpa? É do começo? Não. A gente procura as causas. Porque o culpado é inerente a alguém. E a causa é inerente a um motivo. Um é um quem e o outro é um porquê. E responder o porquê é bem mais importante do que achar quem foi. Sim, até porque quando a gente responde o porquê é que a gente consegue melhorar aquilo para aumentar a retenção. Eu sempre vou bater muito que o sucesso do cliente ele está totalmente direcionado e interligado a essa codependência entre os departamentos, essa integração entre os departamentos. Porque o cliente ele pode, a gente percebe, identificou que está tendo um cancelamento. Então, a partir dali, o que a gente vai fazer estrategicamente para que diminua essa quantidade de cancelamento. Tá, o cliente é porque ele ficou perdido no meio do processo. Então, aqui a gente identificou que a gente precisa criar tutoriais, material, para ele poder conseguir se encontrar ali. Ah, eu achei que eu queria ter mais contato humano, conversar mais ao invés de abrir ticket de chamado, por exemplo. Ali a gente identificou porque existem três formas de atendimento dentro do sucesso do cliente. Que hoje a gente identifica como tech-touch, que seria então de uma forma automatizada, via e-mail, pode ser um vídeo, não precisa dessa interação humana necessariamente, esse tempo. E aí quando a gente pensa no low-touch, que é quando eu vou falar com o cliente, mas nem tanto. Ele vai precisar daquela interação, por exemplo. Um exemplo com o Sport, ele mandou ali abrir um ticket, quero criar um campo. E aí o Sport, ele respondeu para ele ali, de uma forma tech-touch, por exemplo, você clica no botão X, clica ali na engrenagem, vai lá e configura assim. Aí ele leu, estudou e falou, tá, mas eu ainda não entendi. O que serve esse campo? Eu entendi, eu entendi ele como é, mas e aí? E aí nesse caso a gente muda para um segundo nível de interação, que é quando vai precisar ter uma conversa humana. Talvez você pegue o telefone ou multicanal e fala, olha, vamos lá, você vai fazer isso por conta desse motivo. Ah, talvez a adição desse campo, por que você quer adicionar esse campo? Já começa por aí. Porque você quer fazer filtros diferentes para poder ter mais informações para os seus indicadores, enfim. Ou quando é um cliente complexo, vamos dizer que ele tem um processo um pouco mais robusto, isso trazendo para o nosso negócio. Ele vai precisar de uma consultoria, então mudou o nível de interação de novo. E aí vem expansão. E aí vem expansão. Na verdade, nessa parte de retenção, a gente ainda está focado em entender por que ele queria, por que ele estava saindo ou por que ele queria sair. E aí quando a gente entra em expansão, que é a parte linda do sucesso do cliente, que é a venda com propósito. É uma indicação com propósito, porque o departamento de acesso ele não faz venda, mas ele faz uma indicação com propósito, que é para garantir que o cliente chegue no objetivo dele. E ao longo dos processos, a gente sempre identifica melhorias, porque cada empresa tem um processo diferente. E toda empresa, isso no nosso aqui, falando de tecnologia, mas todas as empresas conseguem fazer venda de cross-cell, que são indicações direcionadas para a melhoria daquilo que ele comprou. Exemplo assim, X, uma clínica de depilação, por exemplo. Ela vendeu a depilação na perna. O cliente foi lá, fez a depilação na perna. Tá, legal, você gostou da depilação na perna, mas imagina agora se você fizer uma depilação no braço, se você fizer uma axila, nunca mais precisar passar uma gilete. Mulheres, vocês entendem, estou trazendo vocês. Então, aconteceu uma venda adicional com propósito, que é para aquele cliente melhorar o que ele iniciou lá atrás. Então, esses são alguns dos indicadores. Quando a gente pensa em retenção, diminuir essa taxa de cancelamento e com isso aumentar a receita. Na parte de retenção, a gente foca, então, nessa expansão de carteira, que é oferecer venda com propósito, direcionando para a melhoria daquele processo do cliente, que é o cross-cell, ou o up-cell, que é vender uma melhoria daquela solução. Imagina cross-cell como batata refrigerante por mais um real, e imagina up-cell como um lanche de duas carnes para três carnes. Melhorou o lanche. E todo mundo fica discutindo qual que é a melhor empresa de investimento, XP ou BTG? Mas... Não se discute a questão de importância se você tem um consultor de investimento. Mas... E daí pergunta para que eu tenho um customer success? Cara, é o cara que está olhando para o teu processo, está dizendo investe aqui que dá retorno maior. Então, se você quer ter um bom retorno sobre investimento da tua própria empresa, procura um prestador de serviço que tenha um bom customer success. É um assessor de investimento. É o cara que diz, cara, do teu processo, se você investir aqui, não é uma venda. É, cara, investe aqui. A venda está vindo de outro lugar, quem vai entregar é outra coisa, o título é outro lugar, mas investe aqui que aqui você vai ter retorno. Isso ninguém discute. O sucesso do cliente é que o Sandro, o Sandro na primeira gravação que a gente fez, a gente saiu daqui, com relação à satisfação. Cara, incrível o estúdio que a gente está aqui, né? Incrível, é um estúdio de televisão completo. Estávamos satisfeitos, certo? E ele mandou uma mensagem falando o seguinte, na verdade, falou duas coisas. Quando a gente saiu daqui, ele falou o seguinte, pessoal, na hora de começar o podcast, é assim, 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 ele fez um roteiro para que a gente melhorasse a nossa apresentação. Ah, legal. Melhoramos um passo. E depois ele mandou um outro, ele falou assim, cara, me manda o material que vocês querem colocar na televisão com antecedência, eu coloco qualquer coisa, me manda com antecedência que eu preparo o estúdio e deixo pronto para vocês. Sucesso do cliente duas vezes. E aí a gente manda mensagem para ele perguntando, cara, e como que faz isso? Material de suporte. Supondo. Três pontas. Eu ia chegar no... Em algum momento, eu ia perguntar de onde sai o dinheiro de cada departamento. Se, por exemplo, suporte é custo ou ele é rentável para uma empresa. Sucesso do cliente é custo ou é rentável? E a produção, a gente sabe que a atividade fim... A qualidade é custo. A qualidade... A qualidade é custo, mas a produção, a satisfação do cliente é a atividade fim. Então, a capacidade de eu trazer a satisfação, que não é diferença ao competitivo, eu tenho que ter a satisfação para mim estar no mercado, sai dali. A empresa vendeu... Então, vamos falar que é uma questão bem técnica de quando você... De novo, não, mas isso, quando você vai fazer o desenho. Lá no começo, você está falando de contexto, partes interessadas, bem no começo, você está desenhando o sistema, você está identificando duas coisas. Quais são os processos que são da cadeia de valor e quais são os processos de apoio? O processo de apoio é custo. Quanto mais eficiente for, menor o custo. Bom para o cliente, bom para todo mundo. Ok. Processo da cadeia de valor. Essa é a jogada. Porque é aquela questão, suporte é custo ou cadeia de valor? Depende como você desenha o seu suporte. Tem empresas especializadas em suporte, é a atividade fim. Então, para mim, vai ser a atividade fim ou não? isso está em objetivo estratégico. Isso está em dizer qual é o meu negócio. Então, às vezes, ter um processo enquanto custo não é mau, porque me dá foco. Por outro lado, dependendo de como eu construí a coisa, eu posso transformar tudo em produto. Sim. Às vezes, o suporte, por exemplo, para uma indústria, ele pode ser ligado ao P&D, produto e desenvolvimento. Que também é custo. É pesquisa, pesquisa e desenvolvimento, mas se paga com a experiência do suporte. A gente precisa melhorar isso no próximo produto, na próxima linha. O pessoal está pedindo isso. Não tem esse produto em fila. É custo, mas é custo de investimento. Ele é o RD, o Research and Development, ele é custo, só que é investimento. Você vai avaliar as empresas no mundo hoje que são ponta todas elas têm um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento. Eu vi um dado, uma vez, de milhões e milhões de dólares que é necessário para se pesquisar, cavar e encontrar petróleo. São milhões de dólares e anos e anos de navios e operações caríssimas, caríssimas para chegar lá e perfurar. E o negócio se paga em horas. Então, a questão é que o ser um custo por um momento não é um problema desde que vira um investimento. O próprio custo de apoio da qualidade se igual a Bosch, as marcas alemãs, japonesas, tem muita questão da cultura da qualidade. Você paga o preço da qualidade. Então, eles acharam o jeito da reputação de colocar o preço da qualidade. Então, tudo isso se paga em eficiência mas ainda é apoio, ainda é custo. Mas essa é a questão, ter um bom, ter um custo inteligente é ter um bom investimento. É transformar todo o dinheiro que você tem investido em pessoas, equipamentos, máquinas, processos, softwares, sistemas, inteligência, se pagando. Então, precisa ter investimento em qualidade, precisa ter investimento em suporte, mas eu acredito, é aquela nossa discussão filosófica, até onde vai o suporte gratuito e onde vem o suporte enquanto um produto diferenciado para um cliente com necessidades diferenciadas. E o dinheiro do CES vem de onde? Ele vem dessa expansão de carteira, dessa venda com propósito. Então, ele vem dessas indicações de cross-sell e up-sell. E a retenção também, E a retenção, exatamente. E a indicação também, diminui o custo de marketing, reduz o CAC, reduz o custo de aquisição do cliente, expansão para carteira, vende mais para os clientes que já estão na casa e o RL retém, você mantém aquele dinheiro na base. Mais uma pergunta, qual software cada um de vocês utiliza no departamento de suporte, de sucesso e de qualidade de projeto? É, no suporte a gente faz o utilizador Rudesc, até por ele ser bem robusto e ter uma ferramenta, um software omni-channel. Então, se o cliente envia para a gente, se a gente definir o nosso canal de entrada, o cliente envia um e-mail, entra pela central de ajuda, rede social, Twitter, Instagram, Facebook, vai estar tudo centralizado em um local só. então o agente ali do suporte vai ter que ficar entrando em cada rede social. O agente mesmo. O agente mesmo. E é suporte saque, né? A gente está falando bastante de software, mas se fosse um e-commerce, se fosse uma loja de varejo, também poderia ter o saque ali, como o Desk, como um produto de atendimento. Perfeito, ter um ícone, às vezes a gente entra em e-commerce e tem um íconezinho para você entrar com, às vezes é um robô, às vezes é um próprio humano, sobe uma mensagenzinha para já querer ajudar. Então quando a pessoa manda uma mensagem ali, essa mensagem já cria um ticket também. E aí eu tenho uma equipe de suporte que pode seguir esse entendimento se o meu robô, o meu chatbot que está ali naquele primeiro atendimento não conseguir responder a dúvida dele. Então eu tenho um agente online vendo tudo que está acontecendo no chatbot para se ele ver que o chatbot não vai conseguir sanar, ele pega esse chat para ele, até para o cliente ter uma resposta mais humana, ele sentir que não é um robô, tem um humano conversando comigo. E o que você tinha falado antes ali de investimento, de gastos de cada departamento, igual eu achei interessante você falou para a gente saber uma vez um produto que está com problema e entra no suporte. Então tem muitos clientes abrindo chamados sobre esse parafuso dessa marca aqui. E aí quando o cliente vai abrir o chamado, ele coloca lá qual que foi o número de serial, o número da caixa, dados sobre esse parafuso. E aí recebemos 20 chamados só desse parafuso aqui. Cancela o fornecedor. Dessa caixa aqui, então cancela o fornecedor. E aí a gente consegue mudar o fornecedor e aí depois o cliente não vai mais reclamar e vai continuar porque o produto melhorou. Mas se a gente não tivesse um suporte que estivesse sabendo quais são esses produtos que deram errado, a gente não ia conseguir ter esse indicador. Massa, incrível. A gente teve um caso desse de uma infestação de larvas, larvas, de um cliente que ia resgatar todo o lote e com o atendimento 10 que viu lá que era uma região específica, uma específica em vez de... Fala do milagre do santo, agora eu lembrei do santo. Eu não sei se o santo a gente pode falar. Não, não fala não, ou um ou outro. E em vez de recolher, já era uma decisão, fazer a logística no Brasil inteiro para recolher todo o lote. Imagina o custo que isso ia dar. Imagina o custo disso. E aí, pelo 10 que a gente identificou que era um produto de um centro de distribuição específico... Já foi direto no local... Adequado. Adequado. Cara, isso é incrível. Isso já mostra uma eficiência do atendimento nesse ponto, né? Absurdo. Software que você usa no sucesso do cliente. Ah, o nosso amado CRM, né? CRM, né? Que é o coração de toda essa relação com o cliente, das informações ali, né? Óbvio que integrado também. É. Porque eu preciso, né? O sucesso do cliente eu vou precisar saber das informações que a equipe de suporte está me trazendo. Vou precisar saber das informações que a equipe de satisfação de produção está me trazendo, né? Foi implementado ou não foi? Até para a gente saber os times, né? De contato. E no CRM a gente consegue acompanhar toda essa trajetória, né? De onde ele veio? Quando ele veio? Por que ele veio? Buscando o quê? Com as informações todas ali. E falando disso, a gente vê o quão importante é a Zorro ter vários softwares integrados, interligados, né? Então, porque a gente vai ter o CRM integrado com o Desk e aí o customary você vai precisar ter pesquisas, fazer indicadores. E aí a gente tem o Zorro Survey, tem o Zorro Forms, né? Ferramentas de marketing que a Beatriz apresentou no outro podcast, né? No outro episódio. Então, a gente tem várias ferramentas Zorro que ficam interligadas e vai gerando todo o processo da empresa, da organização. Até o financeiro integrado para saber se o cara está pagando ou não, né? Ou continua atendendo esse maluco ou não? É o que eu ia falar da qualidade. Quais softwares são interessantes para a qualidade? Todos eles. Todos, né? A questão é que... Prioridades. Porque veja, hoje na produção a gente usa muito dois softwares, o Projects, o User Sprints, o Projects é tipo um RP de recursos e horas e tempo de trabalho. Porque que... São dois softwares de projetos. E a nossa natureza operacional é... Constrói-se um projeto, planeja-se, desenvolve-se um projeto. Esse projeto é uma série de atividades que precisam ser feitas. As atividades têm status, têm carga, têm uma necessidade de trabalho de pessoas específicas, competências específicas. E o User Projects é excelente para fazer a sugestão dessa base. E o User Sprints, ele tem uma visão diferenciada que permite uma metodologia de trabalho que se aplica bem no nosso tipo de trabalho, que é o Scrum, uma das metodologias ágil. Ele não é sozinho, ele não é ágil, ele é uma das metodologias ágil. Mas que ele roda por cima do Projects. Mas quais são os softwares bons? Deixa eu só voltar, interferir na... O Projects, ele serviria para a empresa de software e tem outras aplicações, outros mercados? Toda empresa que trabalha com projetos. E eu acredito que o Projects para grandes projetos é muito bom. Vamos falar assim, os duas principais indústrias que podem usar um Projects muito bem. Naval e construção civil. Porque ali eles administram todos os recursos de entrada e saída de um projeto grande. Marketing, poderia usar como... Pode usar. Pode usar, porque... Pode usar, mas ainda dependendo como for, questão de estrutura, talvez o Projects com a base dos Ohry Sprints por cima. Porque é mais dinâmico, é mais dinâmico. Um integrado com o outro. Um integrado com o outro. Um é uma... O Projects é sempre a base. Um não anula o outro. O Projects é a base. O outro é um framework para uma outra metodologia de trabalho. Por que eu digo isso? Porque em projetos como um navio ou um prédio, para você poder pintar a parede, você tem que rebocar antes. Para rebocar, você tem que erguer a parede, tijolo, depois... E tem toda uma série de coisas que você só pode começar uma coisa para outra. E o Projects é muito bom nesse controle de marcos. Para quem vai fazer um software, às vezes um planejamento de marketing, um planejamento de publicidade, às vezes são tarefas que precisam ser feitas. Mas não depende da outra. Não tem ordem. Quanto mais tarefa você mata, melhor. Quanto mais tarefa você termina, você finaliza, melhor. Quando tem tarefas dependentes, então... Interdependentes, é bom o processo encascar, o Projects se vira totalmente sozinho. Ele dá conta, sim, de fazer uma entrega independente, mas o Zor Sprint tem certas funcionalidades que estão em outro nível nessa questão de múltiplas tarefas. Isso. Mas para a qualidade, quais? Todos. Financeiro. Se eu tenho, falando principalmente em qualidade de governança cooperativa, se eu tenho objetivos estratégicos para dar lucro para o acionista, uso o Rooks toda a linha do Finance. O Connect para uma ISO 9001 pode ser muito bom. O Connect to People para quem quer uma ISO 9001 é muito importante pelo seguinte, você tem que gerenciar competências da tua rede. People e toda a parte de gestão de pessoas. Connect. Você tem que deixar que os teus manuais, os teus arquivos estejam numa base que é fácil de ser distribuída e conectada e que é a lei. Você não precisa ficar dizendo vai na pasta tal. O que está no Connect é o que vale. Quem está por trás controla os arquivados. fica pelo Connect. O próprio CRM para a ISO 9001 é fundamental porque, veja, ele fala de tudo está ligado na satisfação do cliente e no processo que você tem com o cliente. Quem é que administra o software de management, Customer Relationship Management, gestão do relacionamento com o cliente. Ah, como que você prova o teu foco no cliente? Como que você... Está tudo lá no CRM. Todas as evidências, todos os registros, todos os indicadores, está tudo lá. E a importância de ter o software para ter esse relacionamento porque, ao invés, a gente fica no WhatsApp pessoal do vendedor, na parte do computador do vendedor, daí esse vendedor sai da empresa e a empresa não tem nenhum dado. É onde o cara não certifica, entendeu? Ah, cadê os teus registros? Cadê as tuas evidências de conformidade? Ah, no WhatsApp ali de um celular que ali é o celular corporativo. Eu lembro quando a gente começou a implantar... Empresas grandes, não vamos contar milagre, mas empresa grande faturando 700 milhões num período bem curto de tempo, porque senão dá muita evidência de qual lado que eu estou falando. Que tinha todo um departamento gerenciado por um celular. Olha, esses aqui são nossos contratos livres. eu lembro quando a gente começou a implantação da ISO 9001 lá na CRM7, aí veio o termo de não conformidade. Cara, a galera tinha um medo desse termo, não conformidade. Ninguém abria, porque achava que ia ser preso, talvez. Mas na verdade, não conformidade são evidências de algo que precisa melhorar. algo ocorreu fora do... A gente criou aquela linha do que era o... Esse aqui, como vamos fazer? Vamos fazer do jeito certo. Qual que é o jeito certo? É esse. Opa, fizemos errado aqui. Por quê? Isso é a não conformidade, é a ocorrência de... Por quê? Não quem que fez a cagada. Por quê? Que aquilo ali aconteceu. Entende? Essa aqui é uma experiência que a gente tem diariamente falando de problemas específicos do cliente. É incrível como a gente coloca um problema na mesa e em várias habilidades diferentes a gente consegue mapear e desenhar um processo de inovação que consiga resolver. montar indicadores para acompanhar o sucesso, resultado, escalar treinamento para replicar e aí pensar na arquitetura de software, na arquitetura de sistema onde vai ficar tudo. Eu estou falando isso para puxar a sardinha mesmo para o nosso lado, para mostrar para o pessoal como que a CRM7 costuma trabalhar. Hoje foi uma experiência de como a gente trabalha de fato com uma demanda que chega para a gente aqui. A gente falou na prática. É, na prática. Podia ter acontecido essa discussão a qualquer hora no trabalho. Vamos começar a bater um papo? E essas conversas acontecem. E às vezes você fala assim eu queria desenvolver um departamento de sucesso do cliente em uma empresa. Tá, mas qual é a sua empresa? O que ela faz? Para onde vai? Quem paga o suporte? É P&D ou é comercial? Ou alguém que desenvolveu produto? Ou é o HLF produto? Então a gente vai discutindo e vai conversando. E muitos clientes perguntam também o que é sucesso? O que é satisfação? O que é suporte? Cara, essa conversa aqui eu acho que que vai servir para muita gente. O que mais vocês querem falar? Vamos fazer um pitch. É, fazer pitch de venda? Eu não sou um dos melhores vendedores. Eu acho que a partir dessa conversa fica claro para os clientes. Diz que foi o Vicente que indicou. Pode ligar lá. Fica claro para os clientes a importância de entender os processos e o passo a passo dessa construção. E principalmente de perceber como nós, enquanto CRM7, estamos prontos para isso. Para trazer esse tipo de insight hoje para os clientes. Hoje a gente não trata só da parte de vamos lá estruturar a sua parte comercial. Que é uma parte muito importante. mas aqui a gente pensa em como a gente vai estruturar a sua parte comercial. Como que você vai bater as metas. O Kleber tem uma frase que ele adora sobre metas. Eu sou comercial, né? Fala a sua frase de metas. Qual que é? Não lembro. Qual delas? Tem tantas. Hã? 70% das empresas. Ah, isso é verdade. É uma pesquisa. 70% das empresas no Brasil não bateram meta de vendas. Isso nos dois últimos anos. Eu não tenho relatório de antes, né? Mas nos dois últimos anos 70% não bateram meta. Posso falar o completo? Não, continua, por favor. O completo é. Somente 12% tem treinamento focado para a equipe. Somente 12% investe treinamento para a equipe. 60% não tem os processos. E qual que é o outro? 60% não tem processos. Playbook. E 30%, somente 30% tem metas indicadores definidas. Cara, isso é um absurdo. E se uma empresa, qualquer projeto que a gente entrega, a gente entrega com processo, com documentação, com indicadores e com treinamento de equipe. Qualquer projeto que o cara compra da CRM7, ele sai acima do mercado. E com acompanhamento das metas dele, né? E com acompanhamento do sucesso do cliente, da meta para o sucesso do cliente, né? Exatamente. Aqui e agora, vocês acabaram de acompanhar um processo de vendas com indicação de melhorias. E você, que sabe que precisa de um consultor de investimento e não tem um customer success na tua empresa, está precisando desenvolver o processo ou precisa de prestadores de serviço que tenham um customer success. que o mais importante é que são investimentos. Não importa quanto custa o investimento, não importa em quanto tempo ele se paga. E o customer success é o que vai te ajudar com isso, apontar um bom investimento para a sua empresa. A gente fez um pitch, mas é importante, né? Se as empresas precisam, estão enxergando, está no efeito platô, não sabe que... Geralmente, a empresa que está no efeito platô não tem as perguntas para sair daquilo. Em Marquinhos, a gente desenvolveu o triângulo da visão e a gente colocou isso das causas da desordem. Você está no olho do furacão e você não consegue fazer as perguntas certas. Então, busca. Se está buscando uma empresa para ajudar vocês, busca documentação, busca processo, busca indicadores, porque, se não tiver tudo isso, talvez a consultoria sirva só para você e você não replica para mais ninguém. A comunicação não fica clara. Eu acho que esse é o ponto. Pessoal, a gente pode dar as considerações finais. Vocês podem ficar à vontade para falar, cantar uma música. Bem, eu acho que o que eu tenho a dizer é exatamente... Vou repetir. Cara, muitas empresas não entendem o que é um customer success. O customer success é o cara que vai te ajudar a fazer o bom investimento dentro do teu processo. Entre um mundo de software que a gente pode investir milhões de reais em software e com processo, inteligência e cultura, melhor investir sabendo que vai ter retorno ou pelo menos com maior possibilidade de retorno. Isso é ter um customer success. Isso é começar investindo aos pouquinhos, não fazer um grande projeto de investimento absurdo, de transformação absurda, de cultura. Começa, vai se adaptando, vai transformando a cultura, foca no processo, acredita no processo, acredita no customer success. É, tudo isso não é grande, né? Ele começa por alguma conta. É pequenininho, é sempre pequenininho, pequenininho. Pouquinhos investimentos eles vão se pagando, você vai investindo um pouquinho e vai se pagando. É, para não assustar. Às vezes a gente está falando coisa muito grande, mas começa do pequeno, né? Perfeito. Aline, considerações finais? Eu queria só agradecer a oportunidade mesmo, né? De estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho mais sobre isso para as empresas. A gente sente que existe muita dificuldade, às vezes, de entender o processo, né? Eles acham que está muito longe ou começa de qualquer jeito e aí acaba se perdendo no meio do caminho, né? Entender que todo o processo vai te trazer indicadores e que aí, a partir disso, você começa a entender o que você precisa melhorar para chegar lá, né? Não é desistir de chegar, é o que você precisa melhorar para conseguir chegar, né? Aqui a gente falou muito de sistema, né? Puxando aqui para o nosso lado, mas deixando claro que isso se aplica para todo tipo de empresa, né? Desde a menorzinha ali até a maior e o processo é o mesmo. A gente podia convidar um dia alguém de outro mercado para sentar e a gente fazer essa discussão de outro mercado. Eu acho que a gente precisava fazer isso. Seria legal. O Vicente mandou para mim uma mensagem hoje de manhã, seis horas da manhã, no Instagram, que falava o seguinte, você tem uma prioridade, você consegue atender... 80%. Se você tem várias prioridades, você já cai para sete. Então, prioridade é uma, gente. É uma prioridade, né? Então, define uma prioridade e procura a gente porque a gente vai resolver para você. Fala, Lucão. Cara, o Lucas, quando entrou na CRM7, ele colocou o e-mail dele de Lucas Fla. Não fui eu, não, pô. E eu achei que o sobrenome dele era Fla. Flávio. Eu achei que era algo nesse sentido, né? Dois anos depois, eu descobri que Fla era o time dele. O que aconteceu com ele também? Às vezes tem amigos e amigos meus que só me chamam de Fla, sempre me chamam de Fla e acham que o meu nome é Flávio mesmo. Então, eles acham que é a sua abreviatura de Fla, o apelido de Flávio. Mas depois descobre que é por causa do Flávio. Eu falei teu e-mail aqui, né? Não, não falei, né? Mas ficou lucas.fla. O nome dele na organização está Lucas Fla. Lucas Fla. Mas só agradecer também a oportunidade, foi bacana a conversa. E uma mensagem para o pessoal que está assistindo, né? Que ali na Serm7, cara, eu tenho certeza que a gente é bom e especialista no que a gente faz, né? Então, se alguém tem algum problema de estar usando planilha, quer mudar o rumo da empresa, cara, quer ir partir para algum software, então procura a Serm7, software de Zorro ali que eu tenho certeza que como a gente mudou várias empresas, a gente pode mudar a sua e próximas aí, né? Massa. É isso aí. Obrigado, pessoal. A indicação é para seguir a Serm7. A gente tem conteúdo no YouTube, temos conteúdo no Instagram, no LinkedIn e onde mais, B? O blog, nosso blog é recheadíssimo, temos a academia com certificações gratuitas, enfim, entra em contato com a gente, se conecta com a gente. Para as documentações de ajuda também. Documentações de ajuda. Cara, se conecta com a Serm7 que tudo isso que eu falei é gratuito e tem esse material gratuito e quando você precisar da consultoria dessa liderança aqui, entra em contato no site. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada, pessoal.